Pelo disfarçado, dever pilaflo anarquista Rouba, massa e cheira, abandonador de conquista Funqueiro de fundamento, bichadão no artista Maluco de coiaque, me conhecem na pista Brigadonato, derrubei pato Dos pica dessa porra, chefe cê faz Eu tô sujão, rato, bebão, baco Paco, pacoto, multisilábico, cumpro os trato Tinha um banco no caminho, fiz questão de explodir Um pivete no caminho, fortaleço, emergir Droga, mata, nasce rima, pia lá pra conferir Sem borracha, nasce mina, descobri o elixir Bodvizer, SN eu tô, é Louco, leste eu sou, né? Fala, tu tô up, é Freguesia, ducha, litoral, só ducha Sem moral pra bucha, rap ruim pra costa Gangueiragem de garagem, sem viagem, sabotagem Compromisso, pensando em ser atradião, se eu tô selvagem Acho que avistei o topo, filho, eu não vejo o mirate Jode com o to rasgador, mas que louco G, 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 G G, Apple G, 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 G G, 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 G Doggdudo no beat, R-nex no kit Rima sem repeat, os menor tá sem limite Dois oitão no porte, gangue é braço forte Morte pra aqueles que não chegam no norte Traçante cruzando no alto do morro Os menor tão debochado na biqueira contra a torre Tira o pia louro, fora os mau agoro Fora as mãe que chora, grana vem pra dar no couro Tim vem pra qualquer parada Meus amigo é marginal, escapei dessa emboscada Foda se esquivar das leis de área da quebrada Portando o Lacoste, na minha dispensa tem nada HB nas tric, vibe Sputnik Vida e vida e clara, quer pegar, cê dá seus piques Cole e tome o kick, dos menor mais fric É os que botam a cara, só cê chama ela de beat Geração elevada, só rima pedrada Sem rima quadrada, pied atualada Brota despingada, eu tenho a destravada Rindo igual coringa dessas atrás rima piada G, 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 P G, G, P E aí